A rotina dos pais hoje carrega uma nova preocupação. Do portão para dentro da escola, eles não sabem o que acontece e muitas vezes temem pela segurança dos filhos. A Lívia faz tudo o que pode, acompanha o filho até a entrada todos os dias e confia no trabalho dos profissionais de ensino. O medo era das notícias que vinha acontecendo nas escolas, tudo. A gente ficava bem preocupada, porque são crianças, são tudo inocentes. Aí depois eu consegui trazer ele para a escola, fiquei mais segura. São José dos Campos tem 180 escolas, entre elas instituições de ensino infantil e fundamental. Quase sempre o sentimento dos pais se repete. A gente fica preocupada, mas daí a prefeitura deu o apoio da guarda civil na escola, daí a gente fica menos preocupada em questão da segurança com as crianças. Eu também tenho filho em idade escolar, mas eles estão se preocupando de colocar a polícia na escola, tudo, e se deixar mais tranquilo. E não é só aqui que esse sentimento de insegurança é constante. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, junto ao Sindicato dos Professores do Estado, aponta que 48% dos estudantes já sofreram algum tipo de violência nas dependências da escola. Número que dá ainda mais força para a angústia dos pais. Mas um projeto de lei aprovado pela Câmara quer mudar essa realidade. De autoria do vereador Zé Luiz, a matéria autoriza o repasse de verbas aos secóis e sedins conveniados com o município para contratação de vigilantes. Os secóis e sedins são centros de convivência e educação infantil que atendem crianças de zero a cinco anos. Nós temos as escolas municipais de ensino fundamental, que todas elas têm a figura do vigilante, que ajuda ali no controle de acesso, ajuda também na segurança, ali na conversa, no diálogo, inclusive com as nossas GCMs e outras forças de segurança. Com esse projeto, tantos os secóis e os sedins, que fazem parte das nossas unidades educacionais, também poderão agora ter a figura do vigilante. Então, o projeto traz, sim, mais um passo que as nossas escolas dão no sentido de garantir a segurança das nossas crianças. Na justificativa do projeto, o vereador afirma que, em função da onda de ameaças e ataques a escolas, é preciso garantir a segurança das crianças atendidas pelas instituições. Dessa forma, de acordo com o parlamentar, existe a necessidade urgente de contratação de vigilantes. Todos nós clamamos por segurança hoje. Então, você tem uma pessoa que vai ficar ali no controle de acesso, observando quem chega, quem entra, fazendo contato ali imediato com a GCM, com a Polícia Militar, ajuda e muito para dar essa sensação de segurança e garantir cada dia mais a segurança das nossas crianças. O texto aprovado dará ao Poder Executivo a responsabilidade de regulamentar a lei para que tenha a melhor aplicação. Para a presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, a presença dos vigilantes nas escolas pode ter resultado positivo, mas é necessário saber claramente quais serão as funções desse profissional. Eu vejo como produtivo, né, colocar um vigilante nas escolas, desde que não seja armado, mesmo porque a escola não é lugar para armas, né, mas vejo com bons olhos, sim, eu acho que a vigilância hoje nas escolas, né, nesse caso seria um projeto de lei para vigilância de forma terceirizada, eu acredito que traria um pouco mais de segurança, né, aos pais e também aos professores. Mas eu verifico também que eu acho que o principal problema é os pais verificarem o que os filhos estão fazendo dentro da escola, como que é o comportamento do seu filho, o que o seu filho tem levado para a escola. Então isso até nós conversamos entre especialistas para os pais verificarem isso, porque há uma preocupação dos pais de o filho ser agredido, mas os pais nunca se perguntam se o filho pode ser o agressor. E como aponta o vereador Zé Luiz, a segurança das crianças nas escolas é fundamental para garantir aos alunos e pais tranquilidade no ambiente escolar. Vai ajudar bastante as forças de segurança a garantir essa proteção, porque lembrando que segurança pública principalmente é um papel do Estado, da Polícia Militar, claro, da própria Polícia Civil, em conjunto com outras forças. Foi um projeto pensado aqui por quase todos os vereadores, aprovado por unanimidade, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante na tranquilidade dos nossos munícipes. Legenda Adriana Zanotto